Eu não sei Como traduzir beleza em versos Eu não sei se sei bem o que já aprendi Eu não sei a fórmula da juventude E quem se ilude Eu não faço ideia do que faço aqui Eu não sei como atingir a plenitude Alguém me ajude Eu só sei o que eu só sei Pra resumir, pra resumir Eu sei que te amo Só sei que te amo Eu sei que te amo mais Mais que tudo, tudo, tudo Eu sei que te amo Só sei que te amo Eu sei que te amo mais Mais que tudo Eu não sei Se existe vida após a morte Eu não sei Pra onde vamos a partir daqui Eu não sei, não sei Se nosso destino é plano ou sorte E se for plano Eu não sei como faz pra subir Não sei agradar a gregos e troianos Não tá nos planos Não sei quando a intolerância vai sumir E se for sumir Não sei se o que aposto que é certo É engano Errar é um ano Errar é um ano Eu só sei o que eu só sei Pra resumir, pra resumir Eu sei que te amo Só sei que te amo Eu sei que te amo mais Mais que tudo, tudo, tudo Eu sei que te amo Eu sei que te amo Só sei que te amo Eu sei que te amo Eu sei que te amo Eu sei que te amo Mais, mais que tudo Eu sei que te amo Só sei que te amo Eu sei que te amo Mais, mais que tudo Eu sei que te amo Só sei que te amo Eu sei que te amo mais, mais que tudo